Olá a todos, meu nome é Lúcio Flávio e eu estou fazendo esse vídeo para promover e divulgar as atividades que os profissionais de engenharia clínica exercem nos hospitais. Então o vídeo é válido não somente para os profissionais que já atuam na área, mas também para as pessoas comuns que desconhecem o que ocorre dentro dos hospitais. Então, no nosso segundo vídeo, que é a supervisão técnica, como parte do corpo de conhecimentos que os profissionais dessa área têm que ter. No caso, nós estamos dando uma ênfase aqui no Brasil, que é o nosso país, certo? Então, eu tenho aqui uma formação, já passei no outro vídeo, só dar uma pausa ou ver o vídeo anterior, mas eu procurei me especializar nessa área de engenharia clínica e hoje eu gosto muito não só da engenharia clínica, como da engenharia hospitalar, das obras hospitalares e também dos problemas que dizem respeito à administração dos hospitais. Bom, hoje nós vamos falar sobre a supervisão técnica do capítulo Gerenciamento de Tecnologias, ok? Próximo, vamos falar sobre gerenciamento financeiro. Então, para fazer um resumo do que nós falamos no vídeo anterior, nós justificamos o programa, falamos sobre os profissionais que atuam na área, os conhecimentos que é necessário para desenvolver bem essa profissão. Demos uma ênfase no controle de equipamentos, que é o inventário, né? O prontuário dos equipamentos. Ele tem que estar bem estruturado, porque todas as decisões partem desse parque tecnológico que está sob a responsabilidade da engenharia clínica. Mencionamos as áreas de atuação e falamos do programa de redução de custos e despesas, que é bem atrativo para a gente começar já implantando serviços e eliminando despesas necessárias, desperdícios. E, por fim, falamos da importância que esses profissionais têm no desenvolvimento da visão sistêmica. Nós temos muitos especialistas dentro da engenharia clínica, por exemplo, especialistas em equipamentos de alta complexidade, de média e baixa, mas no quesito gerencial é importante que esse profissional tenha uma visão sistêmica. Dentro da supervisão, a agenda é o seguinte, desenvolvimento de RH, recurso humano, responsabilidade dos gerentes, o recrutamento da seleção, o período de experiência também e a avaliação de desempenho da equipe de profissionais que compõem a engenharia clínica. E um pouquinho sobre as questões técnicas do dia a dia. O dia a dia é muito intenso nos hospitais e as questões técnicas são importantes. Então, eu peço para vocês que não dá para falar de tudo em dez minutos, dá uma pausa no vídeo, encontre os temas, mande um e-mail para tirar as dúvidas. Mas, o desenvolvimento e supervisão de recurso humano é muito desafiador e também é recompensador. O seu indivíduo entra no seu hospital como um estagiário e passa de quatro, cinco anos, ele é um profissional super qualificado já, podendo atuar com liberdade em qualquer hospital do país. Então, entre as atividades é a descrição de cargos e responsabilidades e também os salários, a partir daí acaba se definindo os salários. A estrutura da organização da equipe. Então, se o hospital é muito grande, tem vários tipos de tecnologia, existem várias formas de classificar essas atividades técnicas. Por exemplo, eu posso ter um técnico nível 1, que 80% do tempo dele é dedicado a equipamentos de baixa complexidade. Nível 2, esse percentual de baixa complexidade diminui e média complexidade aumenta. Técnico 3, baixa e média complexidade diminuiu e alta complexidade aumenta. Então, isso está muito relacionado com o parque tecnológico e com o serviço que o hospital presta. Porque eu tenho que ter uma equipe recrutada, selecionada e contratada para atingir, ajudar a atingir os objetivos da organização. Também, a orientação inicial, o profissional novo, ele quer um cuidado. O gestor também do serviço tem que tomar cuidado com isso, de modo que, desde o início, você possa desenvolver e treinar a equipe. Definir também como medir o desempenho da equipe. A minha equipe está indo bem? A minha equipe está indo mal? O que está acontecendo? Precisa de correção? Que tipo de correção? Como é que eu vou corrigir esse problema? E, além disso, esse gestor na supervisão, ele tem que supervisionar, além do profissional da equipe de profissionais, as políticas instituídas, os processos, os manuais, né? Nós estamos passando por um programa de acreditação hospitalar. A minha equipe está bem alinhada com essas políticas, né? E também dá suporte para as questões técnicas do dia a dia. Na sequência, o que a gente poderia dizer das macro responsabilidades de um gerente de engenharia clínica? Então, voltamos aqui para a descrição de cargo e salário. É importante que essa descrição esteja alinhada com a missão do hospital, que é razão dele existir, com a visão do hospital, que é onde ele quer chegar, e com os objetivos e metas do hospital. A partir daí, você desenha essa mesma política para o seu departamento, alinhada com o planejamento estratégico do hospital. Então, nem sempre você tem à sua disposição todos os profissionais. Às vezes você tem que contratar empreiteiros, por empreitado um serviço, como, por exemplo, o inventário do hospital. Não precisa necessariamente ser feito pela equipe, desde que seja por uma equipe especializada, porque a ideia do inventário é medir o poder da tecnologia que está implantada no hospital. Às vezes, como é o caso de radiação ionizante, se tiver sob a responsabilidade da engenharia clínica, ele vai ter que selecionar no mercado uma empresa de profissionais especializados em física médica ou um físico meio período. E são atividades que esse gestor vai ter que fazer dentro da supervisão técnica. A questão dos cargos e salários e responsabilidades, né, é importante, quer dizer, em alguns hospitais, você tem uma gerência de engenharia clínica dividida em coordenação de supervisão, às vezes é trocado, supervisor-coordenador numa ordem larga, e às vezes você tem engenho clínico. Então, para os profissionais da engenharia clínica, pode ter uma carreira de desenvolvimento, assim como para os profissionais da área técnica. Normalmente, eles começam com os bimets, que a gente chama, que são os Biomedical Equipment Technicians, ou os técnicos em equipamentos biomédicos, e os especialistas em equipamentos de radiologia, e os especialistas em equipamentos de laboratório. De maneira geral, é muito comum que os hospitais tenham ali equipamentos de terapia respiratória, equipamento de anestesia, hemodiálise, diagnóstico por imagens, diagnóstico laboratório de análises clínicas, radiações aplicadas em oncologia, um nicho que tem se estabelecido como um que requer um conjunto de características diferentes, por exemplo, de um hospital que atende pacientes portadores de cardiopatias. E também a atividade especificar peças de reposição, acessar peças de reposição, ficar atento nisso, desde a contratação, a compra do equipamento. E também, de maneira geral, verificar se as atividades estão sendo desenvolvidas em acordo com as políticas e práticas da organização. Vou aproveitar aqui esse slide e falar sobre objetivo e meta. Então, a meta quantifica o objetivo. Vou dar um exemplo bem simples. Pintar um apartamento para torná-lo um ambiente agradável com esse objetivo. A meta é que isso seja feita em um dia ou dois dias. Então, sempre importante você definir um objetivo para a equipe e estabelecer a meta. E o mais importante ainda é que a meta tem que ser execuível. Não adianta você fazer uma meta muito ousada sabendo que o departamento não vai conseguir atingir. Dentro do recrutamento e seleção, que é uma atividade que tem que ser feita, é importante utilizar formas de acessar rapidamente e encontrar o indivíduo que você precisa para formar a sua equipe. E aí vale jornal, mídia social, serviços especializados, na agência de empregos. É importante ressaltar que esses profissionais dessa área são, hoje, digamos, moscas brancas. Então, os departamentos de recursos humanos têm certa dificuldade de encontrar o profissional exato para essa atividade. Importante também que, no processo de recrutamento e seleção, as entrevistas sejam estruturadas, guiadas por um instrumento que, possivelmente, você pode encontrar no RH, fazer a entrevista com pelo menos duas pessoas e fazer um processo rápido, simplificado e custo efetivo. Um processo que não pode ser muito caro. Importante também que o hospital, a gente recomenda que você tenha um programa de estágio permanente. Porque mesmo que o estagiário, no final do estágio, não seja efetivado por carência de necessidade, ele está preparado para ir para um outro hospital, já como profissional, para praticar com um padrão de qualidade melhor. E, se houver a possibilidade de uma contratação, ele já está preparado e já pode ser efetivado no hospital. Então, o programa de estágio permanente é de baixo custo e de grande valor, tanto para o hospital quanto para o profissional. Importante que a questão de oferecer para os profissionais o treinamento intensivo, porque isso é mandatório. As tecnologias evoluem muito rapidamente e existe a resolução da diretoria colegiada da Anvisa, número 2, que determina que os estabelecimentos assistenciais de saúde tenham programas de treinamento da sua equipe técnica. O período de experiência, que é quando o indivíduo é contratado, no Brasil é 90 dias, praticamente. É importante que você invista no profissional, não fique esperando os 90 dias e medindo como é que ele está. É importante apoiar o desenvolvimento dessa pessoa desde o início, que seja por incentivando que ele crie um programa de treinamento, ou que ele participe de um programa, que ele estude por conta própria, que ele participe de aulas formais, busque uma especialização, participe de cursos na internet, tem muito webinar na internet disponível hoje gratuitamente, que ele se interaja com associações, como por exemplo, a Associação Brasileira de Engenharia Clínica, a Sociedade Brasileira de Engenharia Biomédica, que eu acabei esquecendo de colocar, que é a mais velha de todas aqui, a Associação Mineira de Engenharia Clínica e Hospitalar, alguns hospitais, a Engenharia Clínica também cuida da infraestrutura. Então, Engenharia Clínica e Engenharia Hospitalar, estimular o treinamento por fabricantes, que muitos fabricantes hoje procuram fortalecer o usuário, para o bom uso do equipamento, e outras atividades, como por exemplo, fazer uma palestra em uma escola secundária, tudo isso deve ser estimulado já no período de experiência, para você medir bem se esse profissional vai se alinhar com os requisitos do trabalho para o qual ele está sendo contratado. Outra atividade é medir o desempenho da equipe. Eu tenho que dizer, no final do ano, se a minha equipe melhorou, se ela foi, piorou, o que é onde piorou. Então, eu tenho que medir o desempenho técnico, desempenho administrativo e como o desempenho organizacional. O quanto esse trabalhador, esse profissional, colaborador, apoiou a organização no sentido da missão dela e da visão dela. Então, medição de produtividade, o progresso em treinamentos, se os planos organizacionais estão sendo seguidos, e elaborar um sistema de avaliação anual, que pode ser aplicado, inclusive, para definir aumentos salariais ou não. As questões do dia a dia, normalmente a gente tem questões internas e questões externas, Dentro das questões internas, são dúvidas comuns, troca essa peça ou repara essa peça? Envolve tempo, envolve instrumento, material. Medir e comparar. Nós medimos diariamente, nós utilizamos instrumentos de medição e comparação para ver se os valores estão dentro dos valores de segurança. Interpretar diagramas, projetos, manuais de manutenção. É importante o desenvolvimento de uma segunda língua, o inglês na nossa área é muito importante, porque muita informação vem em inglês. O espanhol também é uma língua muito parecida com a nossa, que alguém, quem tiver dificuldade com o inglês, pode começar com o espanhol e depois parte com outra língua. E também, mais importante de tudo, é aquelas soluções que não estão desenhadas, não estão prontas. Então, como eu estimulo a equipe a buscar informação e conhecimento para resolver problemas incomuns ou problemas novos. Bom, nosso segundo vídeo aqui de Gere a Clínica em 10 minutos. Supervisão técnica terminou. O próximo é o gerenciamento financeiro. Queria lembrar que nós temos o canal no YouTube, Engenharia Clínica Limitada, onde a gente posta esse vídeo, na verdade. Você pode enviar suas dúvidas para o nosso e-mail escola.engenhariaclinica.com Curtir a nossa fanpage no Facebook, mandar as dicas lá. E o meu nome é Lúcio Flávio, eu sou engenheiro clínico e aqui estou encarregado de desenvolver esse programa de Engenharia Clínica em 10 minutos. Obrigado pelo tempo de vocês. E aí E aí Obrigado.